Manda uma alusão especial que o parceiro tá levando as teclas Mas agora meu mano vai estourar Quantas vezes você me ligou Chorando me pedindo pra voltar Mas eu subestimei o seu amor Dei você parar de me ligar E agora que você não liga mais Eu tô sentindo saudades de quando você vinha atrás E agora que você me esqueceu O jogo se reverteu Se hoje eu tô sofrendo o culpado de tudo sou eu Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você não sei viver Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Eu não vivo sem você É na pegada do vilmassa do show Quantas vezes você me ligou Chorando me pedindo pra voltar Mas eu subestimei o seu amor Dei você parar de me ligar E agora que você não liga mais Eu tô sentindo saudades de quando você vinha atrás E agora que você me esqueceu O jogo se reverteu O jogo se reverteu Se hoje eu tô sofrendo o culpado de tudo sou eu Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Sem você não sei viver Volta pra mim Sem você tá tão ruim Eu preciso te dizer Eu não vivo sem você Música 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 Música